Olá meus amores, aqui quem fala é Karol Rocha e no vídeo de hoje eu trago um exercício pra vocês. Esse vídeo é totalmente diferente dos outros que tem aqui no canal. Esse exercício que eu trago hoje é estilo como eu faço nas minhas aulas. Então eu vou pegar a maioria dos exercícios que a gente tem aqui na nossa playlist de iniciantes, tá certo? E eu vou colocar numa música. E a música é Desce o Play, pá 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 da Anitta. Então, bora lá. Você já bota o salto aí, tá certo? E vamos praticar. É só me acompanhar. Bora lá! Então meus amores, bora lá. Como eu falei, vai ser um exercício diferente. Eu vou dar o play aqui na música e vocês vão só me acompanhar. Karol, eu não tenho algum passo aí que eu não estou sabendo. Vai aqui nessa playlist. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo. Lá nessa playlist estão todos os exercícios. E conforme o vídeo for passando aqui, eu vou indicando também pra vocês qual é o vídeo do exercício, tá certo? Então fica ligado aqui no card, logo aqui em cima, tá bom? Então, bora lá meus amores. Play DJ! Play DJ! Pra gente brincar, então deriber para o play. Você vai gostar! Doei, vou málpimentar. Quero ver, CT, é o pé cansar! Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, o Zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o Zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, eu estou zinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar e se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Se apegar não dura, o Zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não para, não para, que se parar já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Boop, papoê, pu� اس qualidade depois joga no acaba doing it Ba, ba, fa, pa, fa, burpu pa, ba, burpu Ba, ba, fa, default amo Saúde das qualidade depois joga no acaba doing it I'm a beast, beast cappin' onbe Holes in my sheets I ain't gettin' no sleep No chish On me, I'm who you wanna be Yeah, bounce on the me, I get girls by the fleet She, baby touch those hoes Sline slow, strip ho, bring it up throw Drop low, fo sho, booty round no I'm a dog, caught up pound dog, pound hoe I just wanna see you go Só me desparo, depois joga na minha carifagem Pa 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 Só me desparo, depois joga na minha carifagem Então meus amores, pratica aí essa música Nessa sequência dá pra você praticar a maioria dos exercícios, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, vai na playlist, pratica, tá bom? Eu te aguardo lá